Ando ao vivo, nosso correspondente internacional, Luca Bassani, chegando para contar que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chegou hoje cedo a Kiev, Ucrânia, para um encontro com o Volo Admir Zelensky. Eles discutem um novo pacote de ajuda americana ao país, menos de dois dias depois de a Rússia anunciar uma troca no comando do Ministério da Defesa. O Luca Bassani, então, vai nos atualizar sobre esse capítulo e o que significa, que mensagem Blinken quer passar nesse momento. Diga lá, Luca, boa tarde para você por aí. Bom dia, Rafael, a todos que nos acompanham. É uma mensagem de apoio incondicional dos americanos enquanto os democratas continuarem em frente à presidência dos Estados Unidos. Antony Blinken, o principal diplomata dos Estados Unidos, chegou em uma visita surpresa à capital ucraniana Kiev. Ele que veio de trem e que se encontrou com o presidente Vladimir Zelensky. Essa é a primeira vez que algum membro sênior dos Estados Unidos, da política americana, visita o país após aquela aprovação bilionária de 61 bilhões de dólares em ajuda militar e financeira à Ucrânia. Vale a gente lembrar que durante os últimos dias, mais precisamente desde a sexta-feira passada, nós temos fortes batalhas acontecendo na região nordeste da Ucrânia, uma região que outrora estava protegida pelo exército ucraniano, mas que está observando um grande fluxo de soldados russos também realizando operações militares naquela localidade, que é próxima da segunda maior cidade do país, a cidade de Kharkiv. Esta visita, então, ela tenta corroborar esta visão de que os Estados Unidos apoiarão a Ucrânia e que essa ajuda militar que foi prometida e até agora não conseguiu fazer seu caminho até a Ucrânia chegará nos próximos dias de maneira maciça para dar aos ucranianos uma chance de resistência e também de conseguir impedir esses avanços russos que acontecem tanto na região de Donetsk quanto agora também em alguns vilarejos do Oblast de Kharkiv. A gente sabe que durante este ano de 2024 teremos eleições americanas em novembro e essa questão do apoio à Ucrânia é sempre colocado dentro da política interna também, já que republicanos e democratas têm uma visão oposta em relação a isso e provavelmente isso seja também assunto da campanha eleitoral entre Donald Trump e Joe Biden durante este ano.